Algumas sugestões do que você pode fazer, eles já dão, por exemplo, se você quiser ficar mais de dois dias, se você quiser ficar um dia inteiro, metade de um dia e duas horas, que é provavelmente o que a gente vai fazer, que você consegue chegar bem pertinho, você consegue ir pra uma plataforma que você tem uma visão total da Upper Falls, tem duas cachoeiras aqui, Upper Falls e Lower Falls. A Upper Falls, ela é a maior de estado de Michigan, a maior cachoeira do estado de Michigan, e essa daqui, que está na Lower Falls, são cinco quedas que fazem essa cachoeira bem bonita. Eu tenho um mato aqui também, eu tenho vários lagos, Michigan é cheio de lagos, né? Não dá pra encontrar os bears, os ursos, mas se você não encontrar, é mais fácil encontrar os signs dele, os sinais, né? As necessidades. E se você encontrar um, o que fazer? Não correr, né? Dar um espaço, voltar pra trás e fazer muito barulho, que isso assusta eles e aí a gente tenta escapar. Bom, assim que você entra na trilha, vai chegar o momento que você ou vai pra esquerda, ou você vai pra direita. Quando você vai pra direita, você vai no caminho do Upper Falls, ou se você pegar a esquerda, você vai pegar o George View Deck. Então, você decide, a gente vai pegar aqui a direita em direção ao Upper Falls. Música 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 Então, gente, esse aqui é o Taquamano River e em vários trechos desse rio ele é bem raso. Então eles não conseguiam transportar os troncos de árvores com as jangadas. Só que aí depois de um tempo eles começaram a usar dinamite para retirar muitos e muitos sandstones que eles escondiam para poder ter profundidade suficiente para eles passarem com as jangadas e os troncos de árvores para comercializarem nesse rio enorme. Interessante ali, cheio de moeda. A galera fica jogando moeda aí para realizar desejos. A gente está lá o outro lado, Upper Falls. A gente está indo para o Georgeville, que é o caminho oposto. Com a pista para o Lower Falls. E tem uma escadaria bem grandona aqui que tem que andar para chegar até esse outro mirantezinho. Bora! Bem, a gente vai fazer uma trilha aqui e para evitar que a gente leve ou traga da trilha alguma espécie que é nativa da região ou que não seja nativa da região e a gente coloque nesse ecossistema. Aqui eles estão explicando um sistema para a gente limpar o sapato. Então, você vê aqui na figurinha, então a gente faz algo como mais ou menos isso para limpar os sapatos antes e depois de entrar na trilha. Bom, gente, como nós somos pessoas de cidade, a trilha é de 4 milhas, mas a gente acabou de ver ali no mapa que dá para chegar de carro até o final da trilha. Ou seja... Ou seja, ou seja... Como iremos de novo? Mas dá um desconto, porque a gente está vindo aí de 3 noites mal dormidas. Não, sem desculpinha. E a gente tem 8 horas de viagem. Então a gente está colocando energia. Então voltaremos para agora o estacionamento. Vamos pegar nosso carro e vamos de carro até o ponto lá. Fica a dica. Gente, é muito comum encontrar urso nessa trilha aqui de volta, hein? Rebeca, como é que faz caso a gente encontre urso? Não, não, peraí. Como é que é? Como é que é? Parou, corre, tenta vir um pouquinho para trás devagar e fazer muito barulho. E levanta o braço, né? É. Esse aqui é uma outra entrada do parque. Assim, na verdade, o parque tem uma entrada principal e aí tem várias outras entradas para as atrações, né? Digamos assim. A gente foi primeiro na Upper Falls e agora a gente está indo na Lower Falls, que é a parte mais abaixo do rio. E são mais 5 quedas, assim, de água. Dá para você ir a pé por uma trilha? Ou dá para ir de carro, como a gente está indo para o rio. Exato. A gente foi em um, aí fez uma trilhazinha rápida, entramos no carro e agora estamos chegando na outra parte. Mas poupamos tempo e energia. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau